A história de Shaqtrix, o homenetrix mais sus que você vai ouvir falar. A história começa com o Asimuth e Vomax. E na conversa, o Vomax acredita que o universo, pra encontrar paz, ele precisa se reproduzir, papai. Então o Asimuth cria o protótipo do Shaqtrix. Então é aquela velha história. O protótipo da nave é atacado pelo Vilgax, ele cai na terra, o B-10 pega. E aí, meu irmão, ele não se transforma em alienígena. Porque a função do Shaqtrix é se transformar em um alienígena, segundo o DNA de quem tá portando ele, que agrade aquela pessoa. Então ao invés dele virar o Shama, é invocado uma alienígena mulher, Shama, com corpítio bem humano e bem peculiar pra agradar a raça masculina. Com o objetivo de agradar quem tá portando pra eles se reproduzirem e encontrar a paz do mundo. Mas pelo bem de ser uma criança, ele não tem atrações, nananã. E as alienígenas não têm apenas desejos libidinosos por ele. Elas criam laços românticos também. O que acaba se tornando tipo de invocações que acabam defendendo ele de tudo mal. A história tá só no começo, e a criadora ainda tá criando os alienígenas iniciais, versão femininas suspeitas. Mas parece que vai ter história, hein? Então espero que você tenha gostado, comentem aí. Quando ela lançar a história, eu posso trazer no canal. Tamo juntão, e fui!